Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. A ideia de que os pequenos negócios são essenciais para a prosperidade de uma economia não é nova. Vem, pelo menos, desde a década de 1970, com o lançamento do livro Small is Beautiful, do economista alemão Ernst Schumacher, um dos gurus da sustentabilidade. A imagem de uma floresta tropical é ótima para dar uma ideia de como isso funciona. Um sistema complexo em que organismos enormes como árvores, centenárias e grandes mamíferos convivem e fazem trocas de organismos menores, como arbustos, plantas, rasteiras, fungos e insetos. Um ambiente econômico diversificado e articulado é um verdadeiro ecossistema, o lugar ideal para criar novidades e suas populações prosperarem. Inspirados no dinamismo e poder das nossas florestas tropicais, nós vamos falar essa semana das micro e pequenas empresas e de como elas podem e devem ser as abelhas polinizadoras da inovação e da sustentabilidade em nossa economia. Estamos hoje com a Ana Moraes Coelho, Mestre em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável e gestora do projeto ICV Global do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, e Lu Bueno, diretora de arte, cenógrafa e figurinista, idealizadora e fundadora do Banco de Tecido. Meninas, muito obrigada por vocês terem vindo conversar conosco, comigo aqui no estúdio. Eu entendo que quando a gente escreveu esse texto para abertura, fomos poéticos, mas as pessoas de casa vão entender por que funciona um pouco desse jeito, né? Quer dizer, você tem grandes árvores gigantescas, mas elas sozinhas não vão fazer grandes coisas e precisa de todo um ecossistema por baixo, menores, médios e grandes aí participando. Eu queria começar te perguntando, Ana, especificamente sobre essas duas palavras que a gente ouve a torto e direito, inovação e sustentabilidade. Todo mundo adora falar isso, o governo gosta de falar disso, no sentido, as empresas falarem disso, né? Mas como é que a gente faz isso juntos? Quer dizer, como é que funciona a inovação e sustentabilidade ao mesmo tempo? Legal, obrigada, Marina. A inovação, bom, na verdade a inovação, ela deixa de ser uma invenção a partir do momento que ela gera o mercado, né? Então, uma invenção que possui um mercado, uma demanda para operar, que tem demanda de empresas, que tem demanda de consumidores, enfim. Então, ela deixa de ser uma inovação, uma invenção e vira uma inovação. Quando a gente olha para a sustentabilidade, a gente está falando assim, que a inovação por si só, ela vai criando contornos mais complexos. À medida que a gente tem desafios concretos, né? De atender a necessidade de uma população aí crescente, atender necessidades humanas, direitos humanos, num país, num planeta com recursos limitados, finitos. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, a inovação para a sustentabilidade, ela está olhando assim, para além dos muros da empresa. Ela está olhando como que você consegue gerar soluções para atender esses desafios da sustentabilidade, para atender essas demandas, usando menos recursos, usando menos, otimizando recursos e com alternativas que até então não existiam no mercado, que são inovações, são inéditas no mercado. E qual que é a importância das micro e pequenas empresas nesse cenário? Legal. As micro e pequenas empresas, elas atuam, muitas delas estão inseridas nas cadeias de valor de grandes empresas, nas cadeias produtivas, atuando aí tanto como fornecedoras de grandes empresas, quanto também como clientes dessas grandes empresas, né? E elas podem, no campo, assim, do... Quando a gente fala de fornecimento, né? Para as grandes, elas também, elas atuam muito desenvolvendo soluções, para desafios concretos, sociais e ambientais que essas grandes enfrentam. Ou, quando você fala, quando ela é cliente de uma grande empresa, ela pode atuar fortalecendo atributos de sustentabilidade que essa grande empresa já desenvolve, né? Para fortalecer isso ao longo da sua cadeia e comunicar isso para o consumidor final, para a população ou para o seu cliente, né? Bom, eu vou esmulçar esses horrores durante o programa para a gente deixar bem claro como é que isso funciona, mas, Lu, eu queria ver com você o seguinte, quer dizer, o banco de tecido. Primeiro, vamos explicar o que é o banco de tecido e quero entender como é que foi esse processo para você para criar o banco de tecido. O banco de tecido, a gente se entende hoje como um sistema de circulação de sobra de tecido, de tecidos que sobram na cadeia, texto como um todo, desde a confecção até a venda de tecido puro mesmo da tecelagem. Tudo começou com a socionógrafa, diretor de arte, figurinista e tudo começou quando eu organizei um novo escritório, éramos os três sócios e sobrou muito tecido. Sozinha eu tinha tecido, tinha 600 quilos de tecido e tinha tecido de 20 anos, porque o tecido bem guardado, ele dura muito. A gente está falando assim, retalho de canto de roupa ou a gente está falando de uma coisa que pode virar uma peça de roupa? Nós estamos falando desde tamaninho pequenininho, que vira uma peça, até sobra de rolo, 20, 30 metros, que é o suficiente para tirar, por exemplo, uma linha de roupa, para você fazer um PMG de um determinado modelo. Perfeito. E o banco, ele funciona, ele começou com uma loja, ele é uma loja hoje, a gente está desenhando a expansão digital, mas hoje ele funciona como uma cadeia de lojas que você... ele é um sistema misto. Olá, tudo bem? Então você chega com o seu tecido, deposita o seu tecido, isso te gera um crédito em quilos de tecido, que depois você pode retirar esses créditos por qualquer outro tipo de tecido, a qualquer hora e na quantidade que você quiser. Então a ideia da circulação, de ter um sistema eficaz, onde você não precise mais acumular, porque toda a confecção, toda a produção acumula um pouco. Sobrou de uma linha de roupa que você não vai mais usar, você não pode vender a mesma, mas sobra lá, porque você nunca compra justo, você compra 10%, 15% a mais, ah, não vendeu tanto, não fiz. Essa sobra vai ficando, e como é o material, como é tecido, você não vai jogar fora. Quando não tem jeito, joga-se fora, joga-se fora mesmo. Desperdício danado. Que é um desperdício danado, que é um problema para o meio ambiente. E a ideia foi criar um sistema onde as pessoas pudessem sempre usar e sempre circular. E é misto porque, desse depósito que cada um faz, a gente retém 25% em quilos de tecido. Se você deposita 10 quilos, você gera um crédito de 7,5 quilos, e nós ficamos com 2,5 quilos, que é o que faz o nosso estoque, que a gente vende. E aí monetiza. E assim o negócio pode continuar. É sustentável para vocês também. É sustentável para nós e para o todo. Porque se você cria sistemas que não são sustentáveis, ele não vai durar, biologicamente, ele não vai durar muito tempo e vai morrer. Então a ideia é... Então essa é a grande inovação, na verdade, que é o sistema misto. Que é uma forma difícil de trabalhar, mas a gente... Mas que fantástica esse ideia, hein? Porque, pensa, a tecelagem é um processo, inclusive, de muito gasto de água, né? Até de muita poluição de rios e águas, quando não tem o descarte correto, você já tem uma luta aí. E aí depois você pega isso que você fez e ainda desperdiça com não finalidades corretas, tendo esse ciclo, é muito mais interessante. 75% de toda fibra têxtil fabricada no mundo é sintética. Então todo tecido que vai parar no meio ambiente, no lixo incorreto, é como se você estivesse jogando plástico. Então tem um... E o banco de tecido começou quando? Nós abrimos loja em janeiro de 2015. Tem dois anos e meio. Já está indo bem, então. Está indo bem, está indo bem. Bom, vamos continuar conversando sobre isso. Agora, Ana, por que que o GVSES, que é o Centro de Estudos e Sustentabilidade da FGV, ponto para você que não sabe, resolveu dar um olhar especial para essas micro e pequenas empresas? E até queria entender que criaram um guia de empresas, é isso? Sim. Acho que o nosso histórico lá do centro, trabalhando pequenas empresas, começou lá atrás, com um programa chamado New Ventures, que a ideia era identificar, mapear no mercado startups, que já tinham, que se destacavam aí para seu atributo de inovação, de sustentabilidade, e trabalhar com elas, fortalecendo num ano de mentoria o seu plano de negócios. E aí, ao final desse ano de mentoria, os melhores planos de negócios participavam de rodadas com investimentos, com investidores para investimento. Aí, com o passar do tempo, a gente rodou aí sete anos de programa e descobrimos, assim, a gente fez essa reflexão de que não adianta só eu ter uma boa ideia, um bom plano de negócios, né, e acesso a capital, se no final eu não tenho clientes. Claro. Então, foi quando a gente começou a olhar para a grande empresa também. Então, isso aqui é o grande elo, a âncora da cadeia, que absorve a maior parte dessas pequenas empresas, né. Então, se a âncora, se a grande empresa não está olhando para critérios sociais e ambientais na contratação, se ela só olha para preço, prazo, quando muito qualidade, a gente não consegue fazer com que essas empresas, que têm soluções muito interessantes, perpetuem no mercado, porque sempre vai esbarrar no preço, né. Assim, ah, é muito legal. Cansamos de ver, assim, relatos de pequenos empreendedores que conversam com a área de sustentabilidade de uma grande empresa e acho interessante, a pessoa acha a ideia maravilhosa. Quando encaminha para a área de suprimentos para dar continuidade numa possível parceria comercial, está muito bacana, mas olha... Ligo para você depois. Ligo você depois. Já tem aqui um parecido, né, tem um parecido que é muito mais barato, mas por que é muito mais barato? Na verdade, o pequeno, aquele pequeno, está internalizando uma série de externalidades negativas, né, para o ambiente que o pequeno ou que o concorrente ali não faz o mesmo. Então, na verdade, é a precificação que é injusta, né. Então, olhando para isso, a gente tem que trabalhar com as grandes empresas. Então, auxiliando essas empresas a criarem mecanismos para inserir critérios sociais e ambientais de contratação desses fornecedores, mas não só elevar a régua, né, mas também ajudar os pequenos da sua cadeia a se desenvolverem também. Porque daí você fala, puxa, então agora eu vou querer só fornecedores que tenham ISO 9001, né, que é a norma de gestão para as empresas. E você fala, puxa, às vezes uma pequena empresa que fornece quase que exclusivamente para aquela grande não tem nem condições financeiras, nem técnicas, às vezes, de arcar com uma certificação dessa. Então, cabe à grande empresa também trabalhar o relacionamento com aquele pequeno para auxiliar essa empresa a se desenvolver também, a atingir esses padrões e ir muito além. Vocês foram cupidos entre essas duas pontas, né? Exato. Esse aqui é atrativo, presta atenção aqui. Exato, assim, e a gente, inclusive, assim, trazia casos de inovações como o banco de tecido, assim, para mostrar, olha, até vendo como é interessante, por que a gente não consegue gerar escala? Porque tem todo um trabalho a ser desenvolvido no âmbito das grandes também. Mas aí a gente está falando num aspecto de estabilidade pequena, que é muito voltado, assim, para questões mais ainda de ecoeficiência, atreladas muito aos seus aspectos de gestão da empresa ou aspectos produtivos e pouco relacionado a inovações mesmo, de fato, né? Que elas podem protagonizar como o banco de tecido. Então, peraí, que eu quero falar com você de por que o banco de tecido está sendo um baita exemplo para a gente aqui. Ah, tá joia. Rapidinho, não saia daí porque não dá nem para piscar. Tchau, já volto. Estamos de volta falando hoje de inovação e sustentabilidade nas médias e pequenas empresas com Ana Moraes Coelho, gestora do projeto ICV Global do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV e Lu Bueno, fundadora do banco de tecido. A Ana já estava falando bem aqui do banco de tecido antes. A Lu já tinha deixado a gente aqui super feliz com o assunto. Mas por que o banco de tecido é um bom exemplo do tamanho até aí dentro do GVCS? Não, muito legal. O banco é um exemplo de pequena empresa que ela já nasce com esse viés de sustentabilidade, de pensar em criar uma solução para um desafio concreto da sustentabilidade. E aí, para isso, você tem que fazer uma inovação no modelo de negócio, né? A gente chama isso, digamos assim, que é um patamar, assim, numa escala de complexidade. É uma inovação muito disruptiva, uma coisa que não tem igual no mercado. Quer dizer, inovação, não precisa ser eu inventei um robô que anda e faz... Não, eu posso inventar um novo modo de negócio. Exatamente. E o banco trabalha muito isso. É uma forma de repensar a distribuição, a venda e o consumo de matérias-primas, de tecidos, de reuso, uma forma diferente e dando uma solução para um baita problema ambiental, que é o descarte desses materiais que são super passíveis de uso, né? Mas nós temos também uma série de outras inovações que podem ser protagonizadas pelas pequenas, né? E aí são inovações desde... Puxa, eu mudei alguma inovação incremental num processo produtivo, né? Por exemplo, nós temos um outro exemplo de uma empresa que trabalha conosco lá no centro de estudos que é a LAP Mosaicos. É uma empresa que trabalha com mosaicos a partir de chapas de refugio, chapas de pedras que tem um trinco, alguma coisa que não dá para servir de bancada. Eles transformam aquilo em mosaicos maravilhosos para revestir imóveis ou parede. Uma coisa maravilhosa. E no corte, né? Desses mosaicos, a máquina esquenta muito. Você precisa de muita água. E eles criaram um design da fábrica que aproveita 100% dessa água que é utilizada para resfriar essas máquinas. Eles captam, filtram e reutilizam 100% num ciclo fechado. Eu entendo que talvez seja mais fácil para os micro e pequenos nascerem já mais sustentáveis. Mas aí eu queria voltar um pouquinho. Eu já preciso lembrar de falar isso com vocês. Tá bom. Nesse processo, quando você teve essa brilhante você tiveram essa brilhante ideia como ela falou, né? Como a Ana falou. Muitas vezes a brilhante ideia é ótima. Ah, que legal. Pô, adorei. Fala lá com o setor X. O setor X fala pô, fofo, legal. Mas, ah, não. É difícil ainda? Quer dizer, mesmo que você venha com um projeto interessante que vai dar uma finalidade importante ainda quebrar barreiras e não sei se o problema está mais diretamente com a empresa grande ou com algumas situações onde você necessita de autorizações do governo, enfim. Onde que está o gagalo aí? Ou foi fácil para vocês? Fácil, fácil não. Fácil não é. Fácil é demais. Vai que você diz, né? Fácil é fazer mais do mesmo. Exatamente. Fácil é fazer mais do mesmo. Não, fácil não é. Mas a gente teve a sorte, eu acho justamente pelo modelo, de ter muita boa aceitação. Então você perguntou se está indo bem? Está indo bem porque tem uma aceitação muito forte porque nós solucionamos um problema de fato, né? Muitas vezes você tem startup que fica procurando um produto e não é procurar um produto, inventar um produto e a gente não inventou um produto, a gente achou uma solução, né? Eu falo que é inovador, inovador. Às vezes é só você olhar o mesmo problema com um ângulo diferente porque aí você acha uma outra solução. Porque a tendência é ficar olhando sempre naquela mesma direção que você está porque você não consegue abrir. E como eu não sou da moda, então qual que era a minha primeira temeridade? Eu não venho da moda, eu venho das artes. Então eu venho de um mercado desse tamanho. Mas já imaginava que um problema que era nosso de figurino, que quase não gera grandes problemas ambientais, mas que já nos incomodava, era um problema da moda. Mas e o meu medão da moda? Escalonar-se o olho. É, porque é um medão, é um mercado gigantesco. Quem são essas pessoas? Quem são esses grandes players? Como é que isso funciona? Vamos nos aceitar e tal. Com o tempo, a gente entendeu que era um problema da cadeia e que o que a gente estava trabalhando era uma solução para a cadeia. Então, a gente tem um apelo para acessar toda a cadeia muito forte, mas tem que mudar o mindset dos grandes. A pessoa não te abraça quando você chega lá e fala, resolvi o seu problema ou não? Então, abraça, mas primeiro que não está prefeito. Então a gente tem que todo mundo ir construindo junto. Eu estou crescendo mais devagar do que eu imaginaria. E não é por falta de aceitação, é porque mesmo os médios e os grandes têm que se olhar de novo e entender como é que ele vai se rever. Tem uma dinâmica interna que tem que se ajustar. Das coisas mais simples, por exemplo, ninguém sabe a diferença de resíduo para sobra. Resíduo é o que não dá costura, é o que não tem jeito e que você precisa mandar moeiro. É o rejeito, é o rejeito. E a sobra é o que ainda você, de alguma maneira, pode fazer algum outro produto. Então, um exemplo para mim, por exemplo, eu sou a XP4. A XP4 faz camisas para todo o Brasil, eu comprei rolos e rolos e rolos, mas desses rolos eu vou usar, vou fazer sete camisas. Sobrou para 30 camisas. Aí vou para você, vou deixar isso com você, vai pesar isso, vai ter tantos quilos. Quando que eu vou precisar comprar de você tecidos? Porque aí não há dinheiro envolvido, é só uma troca de tecido por tecido, é isso. Em vez de comprar no mercado tecido para minha nova coleção com estampas, eu posso achar estampas interessantes entre os seus tecidos. É que é complementar. A grande solução é que é complementar. Vai me sobrar 10% que eventualmente eu coloco de volta na cadeia e gera um crédito. Mas quando eu for produzir de novo, eu não vou usar só aqueles 10%, eu vou usar aqueles 10% mais um outro tanto. Que eu posso eventualmente adquirir ali no banco, porque pode ter essa oferta, ou não. Se eu não completar no banco de tecido o que eu preciso, eu vou ao mercado regular para completar. Então, ele é complementar. O sistema de sobra é complementar ao sistema regular. Perfeito. E se eu comprar, eu compro de novo no sistema regular. Sobrou, eu sei onde eu vou colocar. Eu vou colocar ali naquele lugar de sobra. Isso está na internet? Eu sou XP4, eu quero ver os tecidos que você tem, está tudo na internet? Então, não. Porque é muito rápido. E quem faz, nós somos hoje 400 correntistas. E quem faz a loja, quem faz a escolha dos tecidos, não sou eu, ou não é um vendedor, ou não é uma tendência de alguém. São os próprios correntistas. Sobrou, colocou lá. Então, não tem aquela, sobrou, eu quero, eu quero mais desse. Não tem. O seu leva agora, eu não sei quando que a Ana vai trazer de volta. Entendeu? E talvez não traga. Tem que ver fisicamente olhar. Tem que ver fisicamente. Está em São Paulo. Mas nós estamos abrindo um e-commerce esse ano para testar. E justamente a grande expansão para acessar médios e grandes é um marketplace. Entendi. É o que a gente está trabalhando. Nós estamos finalizando a rodada lá do ICV. Todo o trabalho que a gente fez foi nos entendermos e entendermos como acessar a grande cadeia, porque é inclusive que eventualmente a gente pode sair do país. Olha, que legal, hein? Então, foi um processo muito bacana para nós esse acompanhamento. Poxa, que joia. Parabéns. Obrigada. Agora, Ana, é aí, né? Quer dizer, a micro e pequena empresa tem mais, ou porque ela já nasce com uma ideia, já nasce com uma proposta, ou por ser menor, ter mais habilidade para novas inovações em sustentabilidade, que a gente pode contar muito mais do que nas próprias grandes empresas, não? Sim. A pequena, ela tem essa vantagem. Se por um lado, ela pode sempre trabalhar com algumas restrições, né? Orçamentárias, ou de equipe, uma micro empresa. Às vezes, o fundador também está por trás das finanças, está por trás do comercial, faz um pouquinho de tudo, tem uma equipe muito enxuta e todo mundo faz um pouco de tudo. Isso é muito comum. Mas, na verdade, quando você fala em sustentabilidade e inovação, puxa, é coisa só de grande. Não é. As pequenas podem, sim, inovar e elas têm essa vantagem de serem muito dinâmicas, né? Nos projetos que a gente trabalha aprimorando práticas de sustentabilidade com as pequenas, a gente vê muito isso. Então, puxa, a gente aplica um diagnóstico de sustentabilidade em várias questões ambientais, sociais, de governança, de cadeia de valor daquela empresa. Ela consegue ter um raio-x de como ela está, né? Dos seus aspectos de gestão à luz da sustentabilidade. E, a partir dali, ela tem que priorizar ações para conseguir endereçar justamente, assim, o que importa, o que é mais material, o que é mais relevante, assim, em termos de sustentabilidade para o meu setor. Você tem que olhar e fazer uma priorização, assim. Às vezes, puxa, eu estou aqui para um setor teixo, é muito mais interessante eu olhar práticas, por exemplo, de formalização de mão de obra na cadeia do que, por exemplo, uma empresa de TI, né? Então, a gente ajuda as empresas também a dentro das suas atividades, do seu setor, onde ela está em seguida, da sua cadeia, onde ela opera, identificar quais são os temas mais relevantes. E, a partir daí, elas endereçam melhorias naqueles temas. Onde eu estou bem performando, onde eu não estou performando tão bem e o que importa de eu endereçar. E, daí, com isso, elas conseguem afunilar e fazer um plano de ação para gerar mecanismos de melhoria na empresa naqueles temas que são relevantes, né? A gente vê isso muito, assim, de um mês para o outro, ela já implementando ações, já implementando um comitê de estabilidade que vai discutir isso naquela pequena empresa ou tentar fazer um reporte ou melhorar algum aspecto, adquirir uma certificação, planejar financeiramente para isso. Então, assim, em coisa de dois meses você vê avanços significativos nessas pequenas empresas, né? Seja na equipe... Eu acho que legal. É muito legal. Esse dinamismo ajuda muito. Sem dúvida. Bom, a gente vai continuar essa conversa. Não saia daí. É coisa muito rápida. Volto já, já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural hoje falando de inovação e sustentabilidade nas médias e pequenas empresas com a Ana Moraes Coelho, gestora do projeto ICV Global do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV e com a Lu Bueno, fundadora do Banco de Tecido. Bom, Ana, eu queria só retomar aquela coisa do Guia das Empresas, né? Que você estava falando e da importância disso para que o Cupido funcione entre as micro, pequenas e as grandes empresas. Sim, muito legal. Bom, a ideia do Guia, então, a gente foi, né, identificando e reunindo uma carteira aí, né, de inovações protagonizadas por pequenas, muito interessante ao longo dos anos todos, de New Ventures, depois esse projeto que, né, conecta a grande e a pequena e discuta em relação, né, e aí com esse passado tempo a gente sentiu a necessidade de reunir isso num guia mesmo atualizado para mostrar, assim, uma vitrine de quais inovações, né, estão sendo disruptivas, estão sendo protagonizadas aí no país por pequenas, né, por micro e pequenas empresas, né. E aí, então, a ideia do Guia é de reunir isso e servir até de base para empresas que querem buscar soluções, né, grandes que querem, ou pequenas que querem fazer parcerias ou até mesmo fundos de investimento, né, para investir em empresas inovadoras que tem esse diferencial. A gente pode falar em ecossistema? Porque a gente já usou esse termo aqui, mas como é que a gente entende isso como um ecossistema? Quer dizer, são as gigantes também se alimentando das pequenas, as pequenas provendo para gigantes, a gente deu esse paralelo na abertura do programa, né? Mas não apenas, né, tem essa interação comercial da grande com a pequena, enfim, mas no ecossistema também você tem, por exemplo, um papel muito importante de instituições técnicas, instituições de ensino, de produção de pesquisa e conhecimento que são atrelados, né, e tem que ter uma conversa muito grande para que esse conhecimento gerado na academia possa ser aplicado, né, e possa ser incorporado como soluções ventáveis, enfim, para o mercado de fato. Então, as instituições de ensino e pesquisa são muito importantes nesse ecossistema. Assim como também o financiamento é outro aspecto importante. O governo com marcos regulatórios, com políticas públicas também, favorecendo, né, esse ambiente de inovação e sentabilidade. Então, quando a gente fala de ecossistema, não é só, é claro, o mais, o que salta aos olhos é essa relação comercial das grandes com as pequenas, mas também temos aí marco regulatório trabalhando em favor, né, as pesquisas cada vez mais aplicadas, né, que é gerada no meio acadêmico e também os órgãos de financiamento também, né, propiciando aí essas inovações. Claro, entra. Da experiência, da experiência de quem passou. Éramos 30 empresas. Do projeto CV Global, né, que é o... É, do CV Global. E uma outra parte muito importante do ecossistema é que as empresas se conectem. As pequenas e médias se conectem. Tá. Porque as ideias surgem de quem tem mais, de quem tem mais, quem é mais livre, de fato. As grandes são grandes. Uma das coisas que... Mais engessadas. Mais engessadas. Uma das... Porque eu tô entrando nessas grandes, né, apesar de ser pequena, e eu tinha um pouco de medo da grande empresa. Quando você chega lá, as pessoas somos nós. E são pessoas que têm vontade, mas é uma coisa maior do que ela. É a empresa, não são as pessoas que estão na empresa. Sim, sim. Isso leva o seu tempo. Não adianta também tentar forçar demais. Vai, leva o seu tempo. Então, o contato das médias e das pequenas com elas mesmas, elas mesmas, gera também um outro ecossistema que fortalece um pouco o que eventualmente atende uma grande. Porque às vezes uma micro não atende uma grande, mas uma micro com uma média com outra média cria um sistema que consegue atender uma grande e demonstrar para uma grande que é possível. Sim, sim. Entendeu? Porque às vezes é difícil mesmo desse tamanho chegar lá em cima. Essa propaganda sempre funcionou depois do que está. E eu ia te perguntar exatamente isso. Quer dizer, você vem de um mercado que não é mercado, exatamente, você está em um outro setor e de repente entra em um ecossistema e vem na toada do que já vem acontecendo. Já se acostumou à forma de operar assim? Estamos começando, ainda somos pequenininhos. Mas é isso, eu acho que a hora que você olha para o indivíduo e para as pessoas que estão ali e que o problema é de todo mundo, as coisas têm uma realidade. E aí você entende que é só uma questão de quantos passos. Talvez para acessar uma pequena são três passos, para acessar uma gigante são 20 passos, mas você vai devagarinho, uma hora. Um exemplo muito legal dessa interação que acontece quando a gente cria esse momento de troca entre as empresas propiciado por os projetos que a gente conduz lá no centro e um deles é esse CV Global, que é um projeto em parceria com a Apex Brasil, agência de promoção de exportação e investimentos e a Apex nos procurou para tentar desenhar um modelo de atendimento de micro e pequenas, coisa diferencial da inovação, da sustentabilidade para acessar o mercado externo. E nesse projeto a gente trabalhou com 30 pequenas empresas do Brasil todo de diferentes setores, a Lu do Banco é uma das empresas e um exemplo interessante de interação. Eu não sou pegadinha, eu criei. É, é. E um exemplo muito legal é, por exemplo, a Flávia Aranha, que é uma outra empresa do grupo também que produz roupas, peças, com algodão orgânico, rendimento natural, peças atemporais, enfim, todo um conceito muito legal e ela, por exemplo, busca, ela é correntista. Não, ela chegou e a gente já era parceira com a Apex. Já era, é. As duas se inscreveram, ela já era a nossa parceira. Já era a sua parceira. E outra empresa do grupo também que florece extratos, por exemplo, extratos de chá, enfim, de ervas, né, ela tem uma empresa do Paraná que florece extratos e ela começou a oferecer extratos de chá mate para atingir a roupa da Flávia Aranha, né? Olha que legal! Essa é outra necessidade. Exatamente, só que a gente está falando de três conexões, mas tem muitas. Imagina entre as 30 empresas. Agora, Ana, com tudo isso, tudo positivo que você falou, que a Lu falou e tudo mais, o Brasil está bem ou está mal das pernas quando se trata de inovação e sustentabilidade? É, Marina, é uma questão, eu vejo de duas formas, acho que a gente ainda tem muito a trabalhar em termos de marco regulatório. Copo meio cheio, meio vazio. É, a metade vazia do copo a gente tem muito, ainda é muito complicado, acho que a Lu pode falar como em pequena empresária, nós temos ainda, enfim, desafios aí burocráticos e tributários também, você está falando de um produto que é reciclado, puxa, ele é bitributado, tem uma série de dificuldades aí, mas por outro lado, eu vejo sim que a gente está despontando, os desafios também geram essa necessidade de mobilização e de pensar fora da caixa para que a gente consiga trazer soluções, eu acho que nisso o Brasil está caminhando bem, a gente ainda tem que, enfim, tem muito a andar, mas acredito que a gente tem uma oportunidade grande e se ainda não muito valorizada pelo consumidor brasileiro, que ainda é muito sensível em relação a preço, temos sim consumidores preocupados, mas ainda é muito mercado de nicho, acredito que, por exemplo, o olhar para fora para o mercado internacional também é muito interessante, porque nós temos já mercados altamente demandantes esses atributos, que dão muito valor a esse tipo de lucro. Dão muito valor e às vezes até são barreiras de entrada. É o que a Lu falou, é um passo a passo, devagar e sempre. Mas eu vou ser mais dura do que a NEM, eu acho que a gente está engatinhando. Engatinhando. Em termos, tanto do nosso grande empresariado quanto do governo, de enxergar de fato que a inovação é uma solução e ela não só é uma solução, como ela é um caminho inevitável, se a gente não olhar para ela como país, nós vamos ficando mais e mais atrás, ainda estão engatinhando nesse sentido, tanto na área governamental como nas grandes empresas. É necessário, então não tem jeito, as pessoas não negam mais. É um caminho sem volta, mas a gente tem uma longa trajetória ainda. Mas é uma longa trajetória. Por exemplo, eu fui procurada por grandes players, eu não fui procurar os grandes players. Posso falar, mas pode, né? Wering, Varsa e A, eles me procuraram dizendo, olha, eu tenho um problema, será que você me ajuda? E por que que eles me acharam, nos acharam? Porque como nós somos uma comunidade, 400 pessoas e todo o nosso crescimento foi via rede de internet, foi via tudo, a gente não fez nenhum investimento em comunicação, a hora que você coloca na internet, resíduo texto, o nosso nome sobe imediatamente, eu nunca apaguei o Google Ads. Então, usando uma ferramenta que está aí, que é a conexão em rede, porque nós somos, só nos fizemos pelos pequenos, esses pequenos se viram vistos e os grandes falaram, nossa, alguém está inventando alguma coisa, só que eu não consigo acessar, não consigo ainda atender esses caras, entendeu? Mas eles estão sendo pressionados porque tem uma lei, tem a lei de resíduo sólido que agora tem que se preocupar, as grandes marcas têm que se preocupar, né? Porque se o meu tecido foi parar lá no lugar errado, vai dar problema de marketing. Então, enfim, tem os dois lados. E aí tem um problema típico de interesse, de onde eles querem focar o trabalho que tem que ser feito, inclusive na parte política e legislação. Eu acho que é o contrário, muitas vezes a gente tem isso na loja, puxa, mas o questionamento, ah, mas você tem couro? Ah, mas você tem sintético? Eu falo, gente, já mataram a pobre da vaca. Aí que eu vou, eu vou dar fim, eu vou dar início. mais, mas o programa dessa semana vai ficar por aqui. Busque-se, informe, tem tanta coisa interessante nesse assunto. Semana que vem a gente, né, volta. Eu agradeço a presença das nossas duas convidadas, a Ana Moraes Coelho, gestora do projeto ICV Global do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV e a Lu Bueno, fundadora do Banco de Tecido. Eu peço que você continue conosco, acesse a nossa página no Facebook, eu sou a Marina Machado, reveja todos os nossos vídeos no portal do bandnewstv.band.com.br ou no YouTube na página do programa Capital Natural e, por favor, mande seus comentários. Até a próxima semana. Tchau, tchau.